É isso mesmo, Haroldo. No penúltimo dia do ano, a Polícia Militar, através do Núcleo de Inteligência da Polícia Militar, realizou mais uma apreensão de drogas aqui no município de Cacol. Desta vez, a situação aconteceu na rua José Lins Rego, que fica ali no bairro Vista Alegre. De acordo com as informações colhidas pela nossa equipe, juntamente com a equipe do Núcleo de Inteligência, esses três indivíduos que foram trazidos à delegacia já estavam sendo monitorados pelos policiais. E eles estavam trafegando pela rua, momento esse que foram abordados pela equipe policial. É importante ressaltar que com eles foi localizado a quantia de aproximadamente meio quilo de maconha, papel filme, dois aparelhos celulares, dois canivetes e uma balança de precisão. Em outra ocasião, um relógio também foi apreendido. Diante de todas essas informações levantadas, os três suspeitos à droga e todos os pertences que foram apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil aqui de Cacol, onde foi realizado o boletim de ocorrência e, neste exato momento, os suspeitos estão sendo flagranteados pelo crime de tráfico de drogas. Neste ano, diversas apreensões de drogas ocorreram aqui no município de Cacol e muitas delas com a participação e informações da própria população. As imagens são de Guilherme Ribeiro e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí.